Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Multi Characters aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios, pois o vídeo aqui hoje é dose dupla. Sim, nós teremos aqui dois trailers para poder mostrar para vocês. Um da nossa querida Blue Marriage, King of Fighters XV, que foi lançada na semana passada. Acabou que a gente não conseguiu fazer esse conteúdo, esperamos essa semana, para poder fazer ele junto com mais um personagem que seria lançado. Só que a SNK decidiu fazer uma substituição de KOF para um novo personagem de Samurai Shodown, meus amigos, que é o nosso querido Shiro Amakuza. Então a gente vai assistir os dois trailers aqui com vocês e comentar um pouco sobre os dois personagens. Então se você está curioso, deixe seu likezinho aqui embaixo, inscreve no canal e ativa o sininho e bando pela notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam de entrar lá na nossa Twitch, meus amigos. Está aqui embaixo no comentário fixado para você assistir as nossas lives e também participar dos sorteios que estão rolando. Porque a gente está em parceria agora com a Universo Geek Store. E faremos muito em breve um sorteio de um Pop Funko do Scorpion de Hiroyuki Sanada no Mortal Kombat 2021, o filme, né? Para vocês e faremos periodicamente, cara. Mensalmente a gente deve conseguir de um a dois Pop Funkos poder sortear para vocês. Então se você quer participar, acesse o link aqui embaixo no comentário fixado e fique ligado. E também tenha acesso ao nosso grupo de subs da Twitch lá no WhatsApp. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a ver esses negócios aqui de uma vez. Estamos aqui primeiro com o trailer de Blue Mary. Deixa eu até dar uma ajustada no volume aqui de uma vez. Então, Alanios, sem mais delongas, como temos dois trailers, vamos lá. Ah, musiquinha. Blue Mary. Blue Mary. Tá bonito, hein, fio? Né? Let's fight. Voltaram para o trailer com corte, hein, Alanios? É, como de costume, só normais ali. Ah lá, velho, os cortes. Oh, meu Deus, para que isso, irmão? Nossa. Da hora. Nossa, que loucura, mano. Tome. Nossa. Você viu o taunt dela ali? É. Ó, deu um pulinho ali, agarrou o cara, overhead, parece ali. Opa, você viu ali a cancelada, mano? Opa, você viu ela esquivando também do cara? Vamos, a gente vai ler com calma aí. Hum. Ai. Oh, meu amigo. Essa do meu, hein? Meu amigo. Da hora, mano. Esse, faz o alongamento mesmo que é bom para os músicos. Are you ready? Mano, comentando aqui rapidinho, essa questão do trailer, eu não sei o que a SNK arruma, que ela lança um trailer da hora, mano, fluido e dinâmico. Daí, o próximo trailer que eles fazem é um trailer cheio de corte, para a gente poder ver um pouco das strings só acontecendo ali, e a gente não vê uma continuidade da parada, né, Alanis? Uma sensação que é meio estranha, né? O que dá para perceber é que no trailer do Fatal Fury, que era mostrar um time completo, eles fizeram isso, trailer do Ikari Team ali, né, quando eles trouxeram o Ralph Clark também, foi para mostrar a interação do time. Então, eu acho que é uma questão muito de contexto, sabe? De trazer alguma coisa contextualizada em cima do time, sabe? Tipo, sei lá, como se fosse uma historinha. Eu acho que é isso que passa pela cabeça deles. Ainda assim, eu acho ruim, porque é legal quando a gente vê a parada acontecendo de uma forma fluida, entendeu? A gente percebe que é alguém que está jogando ali, e a gente vê o que a personagem é capaz, sabe? Aí, nesse trailer, a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes dela. Golpes especiais, algumas strings específicas ali e tal. Dá para a gente poder ver que ela tem umas paradas de agarrão, dá para poder perceber ali em alguns movimentos que ela fez. Ela tem esquiva, ela tem cancel, então assim, o gameplay dela está bem da hora mesmo. Ele se assemelha a alguns que a gente já viu de alguns personagens, ela é bem ágil também, ela fez um agarrão pulando em cima do cara, velho. Meu Deus do céu, estou muito louco, velho. Uma coisa que eu percebi aí foi um cancelamento que ela fez. Olha, é agora. Ela bate, olha, ela cancela de imediato e já larga um combo em seguida ali de novo. O que a gente vê é o bagulho amplificado ali. Estou achando bem interessante nesse sentido, né? Você esquiva dela em um agarrão clássico aí. Ela esquiva de um golpe, aí você faz um outro comando e ela agarra depois. Deu para perceber ali naquele do cancelamento, que a gente já viu em outros vídeos anteriores ali. Aparentemente é uma mecânica igual aquela do Coffee 13, onde você cancelava ali o modo HD e o cara saía correndo e dava mais um soquinho. Mas o que deu a entender foi que ela não está fazendo uma continuação automática. O que deu a entender é que ele está cancelando e depois você está escolhendo ali. Olha o que pareceu, né? Que eles escolheram o golpe que vai continuar. Pois é, cara. O gameplay dela está bastante interessante. O design dela eu gostei também. É esse o gameplay da nossa querida Blue Mary, com um trailer curtinho aqui como a gente já estava esperando. E agora, vamos lá, que a gente tem mais um trailer para poder mostrar para vocês aqui, para poder comentar também. Agora a gente vai mostrar Shiro Amakuza, rapaz. O nosso querido Alanios me lembrou que ele é o boss do primeiro Samurai Shodown, né, cara? Eu nem lembrava disso, meu amigo. Na versão do Super Nintendo que ele é o boss, não é isso? O primeiro Samurai Shodown, tipo, no Super Nintendo, Arcade, Mega Drive e tal, era um inferno esse boss, né? Que você ia bater e ele ficava correndo de um lado para o outro da tela. Você não conseguiu... Nossa, é terrível. Terrível demais. Pois é, rapaz. Então nós vamos ver aqui agora o trailer de Shiro Amakuza no novo Samurai Shodown, ver o gameplay e tudo mais e poder comentar um pouquinho também, meus amigos. Já está tudo aqui no esquema. Infelizmente, esse vídeo aqui no canal da SNK não tem 4K, mano. Vai ter que ser em Full HD mesmo aqui para vocês. Então, bora lá, Alanios. Conferiu esse personagem também. Nossa senhora, já chega destruindo tudo com os raios, tudo ali, ó. Olha a minha bola de energia, como ela é tão bonita, ele falou. Eu vou dar bolada em você. Parece a gente jogando nocaute, né, velho? É, você quer falar, mano. Caraca! Nossa, já tem uma coisa que eu estou percebendo nesse gameplay aqui. Eu vou falar que você ia dar essa bolotinha rodando nele ali. Olha lá, a esquiva. Que whiffy punish foi esse, fi? Meu amigo. Nossa senhora, irmão. Tipo, não olhe para o meu rosto. Nossa. Ai. Está entortando a Omaru, coitado. Olha aí, ó. Temos data de lançamento já, ó. 14 de junho, data dessa gravação aqui é 3 do 6, ó. Não vai demorar muito não, galera. 11 dias. 11 dias aí, ó. Semana que vem, praticamente. Pois é, meus amigos. Aí, ó. Galera que está aí animada com o Samurai Showdown, joga até hoje. Inclusive, Alanios é um que joga até hoje, ó. O gameplay do personagem aí é muito da hora. E uma coisa que eu estava comentando sobre essa bolinha de energia que ele está utilizando aqui, né. Essa questão de ter essa bolinha que me lembra muito, sabe quem? A Menat, do Street Fighter. Sim, sim. Que é essa bolinha que fica rodando ali e dá aquelas opções de você fazer trap e tudo mais. O cara vir para cima de você e pegar na bolinha, essas coisas, sabe? É foda, porque essa frase ficou tão estranha quanto a minha interpretação da situação. Desculpa, gente. É o Alanis que tem uma mente muito jovem. Eu não consigo acompanhar até em hora. E eu sou muito inocente. É, uma coisa que dá para ver é que a bola do Makusa é maior que a bolinha da Menat, né. Quando ele bate, cobre uma área bem grande, né. A gente está vendo vários golpes aí que a gente já está acostumado, né, a tomar quando a gente enfrenta ali o Makusa. Na primeira vez que eu vi, eu achei até que era uma mulher. Depois que eu fui ver que, na verdade, era homem e baseado em um personagem histórico e tudo mais. Porque na primeira versão parece que tem a voz de mulher até. Sim. Mano, eu achava que era mulher no Samurai Shodown dos Super Nintendo lá, entendeu? Pois é. Olha, a esquiva maldita aí. A gente comentou que ele faz toda hora quando você vai enfrentar ele, quando ele é boss. Depois ele se torna jogável, né. No Samurai Shodown 4, eu tenho certeza que dá para jogar. No 2, ele não aparece, se eu estou certo. No 3, eu não lembro se ele está no Raw, se eu acho que não. No 4, é certeza que está. Depois, o 5, o 5 especial e tal, eu não lembro o que fizeram com ele. Mas, legal, eles trouxeram uns golpes que a gente está acostumado a ver aí, né. A gente vê ali, Jubei aí, sendo envolto aí pela bolona do Amacusa. Está aí o Amacusa, chato pra caramba, mas está muito bem redesenhado. Está bonito, gostei do que eles apresentaram, cara. De verdade. Pois é, mano, um personagem bem sombrio, com um gameplay bem interessante também. Ele deve ter uns setups muito da hora pra quem sabe aproveitar esse estilo de gameplay que ele traz pra nós. E esse negócio de esquiva dele ali, por exemplo, que ele faz. Essa bola de energia dele aí também, tudo assim. Nossa senhora. Ele na mão de quem sabe jogar esse jogo muito bem, igual a gente vê nos campeonatos Samurai Shodown que tem por aí. Meu amigo, o bicho vai fazer estraga, eu acho. Ficar imune, né, aos golpes, esquivar pra lá e pra cá. Se eu estou certo, é uma mecânica que é só dele, né. E isso muda bastante o método do jogo ali, porque você está acostumado a correr pra cima, fazer a finta, né, pra fingir que vai acertar o cara, arriscar um golpe e você pegar ali num if punish, ou então criar uma situação pra o cara esperar que você vai fazer alguma coisa e tal, aí você vai lá e agarra e bate. Então o Samurai Shodown olha muito mind game, né, e muito footsies ali. Com o Amacusa isso muda um pouco. Aí você na defensiva, você pode criar também uma sensação de que você vai sempre reagir daquela forma, né. Então o cara vem bater, você cria nele a sensação de que você vai defender todos os golpes, entendeu. E aí de repente você esquiva pra trás dele e faz o regaço ali e pega o if punish dele, sabe. Muito da hora mesmo, estou interessado em ver aí. Quem sabe a gente não faz um Samurai Shodown aqui, igual a gente fez o vídeo do Power Rangers, né, quando o personagem sair e gravar um videozinho, pra eu poder tomar mais uma surra servida do Alanius. Então é isso. Mas é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho e aí trazendo esses dois trailers e também os nossos comentários a respeito dos dois personagens. Deixa aqui embaixo suas opiniões a respeito de cada um deles. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu Deus molhado pro pinho esquerdo e direita de canal de vocês. Até mais... Pus! Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma